O que vem aí? Você agora? Ou eu? Eu? Você? Não, você e eu. Eu? Você e ele. Eu? Ele? Ou você e ele? Não, é você. Ele. You. You. É o Martin Sosco. Você é o Martin Sosco. Não, você que fez a música. Isso é tudo. É o Martin Sosco. Que coisa. Vai far, né? Ok. Vai. Um, dois, três. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.